Oh, Deus é poderoso, essa é a ordem que Ele tem pra nós, nada de ficar parada, nada de ficar prostrada, o Senhor quer te levantar hoje, Ele tem força e vigor pra te dar em nome de Jesus. Olhe pra quem está do teu lado e fala, é o seu dia, não pare, avance minha amiga, você tem um Pai, você tem um Deus que é contigo, aleluia, fecha os teus olhos, vamos continuar na presença de Deus, adorando a Ele, fala Senhor, eu não vou parar não. Oh, Deus, porque eu sei que eu posso segurar na tua mão e o Senhor me levanta e o Senhor me reveste com a tua força, com o teu poder. Oh, minha amiga, é o seu dia hoje, desfrute da presença de Deus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse estrelário vai mudar A sua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou agar a rei? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha eu vou te honrar Quem mandou agar a rei? Quem mandou agar a rei? Volte para o mar alto No lugar da sua vergonha eu vou te honrar Quem mandou agar a rei? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto O lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Quem mandou você é o pará Você é o pará O lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar